Olha isso, gente. Eu tenho esta base da Guerlain, que tava no fim, tipo, acabou, acabou, acabou. E tenho essa da Dior, que é um tom mais escuro, tá vendo? Daí, o que que eu fiz? Eu tô tentando colocar aqui, ó, essa batidinha e espremo. Aí, eu botei um pouquinho de diluidor. Gente, eu não perco nada, eu misturo tudo. Oi, meus amores, hoje eu tenho um evento e vou apostar no metalizado. Olha isso! Até a minha jaqueta é metalizada. Calma que eu já venho. Olha isso! Gente, não é muito lindo? Agora calma, que tenho a jaqueta igual, metalizado. Gente, ela é muito perfeita. Pode usar assim, ó. Pra mostrar só o detalhe do cropped. Agora eu quero ver o sapato. Calma, vocês vão me ajudar a escolher. Tem esse, que eu acho que é o que mais vai... Esse aqui é meu último, da Versace, que é um sapatão. É bom que já me deixa mais autônomo, vou colocar. Calma. Olha este sapato. Gente, ficou muito perfeito no look. Agora, preciso decidir se eu faço um babyliss. Eu gosto de sair com o cabelo, tipo, sem arrumar, sabia? Mas eu tô muito com a mesma cara. Ou... Que é o que eu tenho feito em tudo, né? Rabo. Vamos pensar junto. Olha isso. Primeira mão, coleção mais aguardada especial da Piuca. É a coleção Mavi. Joias personalizadas que celebram a vida. Ai, gente. Vou... Ler tudo com carinho. Que coisa mais linda esse FV. Vou usar agora. E olha o que veio junto. Flávia significa dourada, loura, cabelos de ouro. Ai, Piuca. Muito sucesso pra coleção Mavi. Se depender de mim, já acabou, esgotou. Que é muito maravilhosa, real. Vocês não pedem. Vocês mandam. Fiz o baby. O que vocês pediram. Agora olha o look como ficou. Gente. Isso aqui. Eu tô... Parecendo que eu tô na perna de pau. Mas é muito maravilhoso. Faz toda a diferença. Eu queria botar uma luvinha preta. Será que eu boto? Eu vou levar. Atrasada. Deixa eu ir. Beijo, beijo, beijo. E eu tô... Tem um nome. Flávia e Sabrina. Olha isso, gente. Que chique é, imo? Já combinando com a minha roupa, ó. Que linda, gente. É o lançamento da coleção Cruze. Olha, a Cruise Collection. Dress and Co. Eu amei. Agora vamos pra um jantar maravilhoso. Coisa linda. Corrata de entrada. Linda. Agricante. Olha isso. Ai, gente. A criadora. E a musa. Olha, olha, olha. Tá empegada. Eu sou bem discreta. Não vou. Bom. Bom dia, quem? Amiguinho. Amiguinho. Eu te amo, mufiolio. Te amo mais que tudo nessa vida. Ai. Beijuco. Filho, quantos ovos tem hoje? Um? E você vai comer quase? A mão na teta, gente. Não. Agora se despede do tete. Agora você já acordou. Agora você fala bom dia e se despede. Não. Vamos acordar e usar a preguiça do seu pai? Não. Hum? O bichão capotou. Não brincou nada. Olha o pezinho limpo dele. Olha a Suelen. Você acha que ele cansou, não? Cansou, coitado. É você mesmo, Suelen? Hoje é outra. É a Suelen Chanel hoje. Hoje é a Suelen Chanel. Partiu. Hoje tem show em Campinas. Campinas é sucesso demais. Estamos chegando, Campinas. Já estamos na van aqui. Hoje tem showzaço em Campinas, hein, Mileta? Exatamente. Campinas Hall. Vamos que vamos, hein? Campinas Hall. 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 É hoje. Estamos chegando daqui a pouco. Estamos chegando. Festão. Que festona é hoje, Mileta? Comeback. Comeback estaremos aí. Estamos chegando. E é o seguinte, pessoas que vocês não conhecem estão aqui hoje. Olha lá. Talvez você conheça. Luiz, cara do som, cara do áudio. Esse cara sabe das coisas. A gente está tendo uma aula aqui sobre o áudio que a gente precisa ter no show, melhorar. A gente é bom, né? Mas com você a gente fica perfeito, meu amigo. Temos também a presença ilustre do nosso querido aqui, ó. Mini Brown. Está dormindo, Mini Brown? Está dando aquele relax? Correria na quebrada, né, meu irmão? Está difícil o capão redondo, né? Estamos juntos. Quebrou o bracinho, o bração. E hoje, Michael Lino não veio. Nosso querido Michael Replay. Para traíra. Para traíra nada. Ele está ocupado, fazendo um monte de coisa. Michael é o nosso parceiraço. E olha quem veio aqui, ó. Ah, salve, salve, Jader. Seguinte, o Jader que hoje que vai dar, vai ensinar os passos para a múmia, para a múmia fazer direitinho, né? Você já está em contato com a múmia? Já falou com ela? Já está tudo certo? Não vai dar em cima, hein? Não, não. Então, beleza. Então, beleza. Vou falar um negócio para vocês. Que show, meu amigo. Que show. Segunda-feira, a galera aproveitou como se fosse sabadão. Feriado. Foi legal demais. Você aproveitou? Gostou, Mini Brown? O que você achou? Adorei. O bagulho foi massa. Foi sensacional. Resumo é esse. O bagulho foi massa. Foi legal, Jaderzão? Sensacional. Fora de sério. E aí, Luizeira? Gritamos muito no microfone? Está maluco? Foda. Foda demais. Foi legal demais, demais, demais. O Open Farra está no sucesso. Aí, ó. Muito obrigado. Todo mundo de Campinas, da Pucampi. Vocês foram sensacionais. Vocês ainda vão ouvir falar muito do Open Farra. Ainda vão ouvir. E é o seguinte. Está um cheiro estranho na van. Quem você acha que foi, Mini Brown? Quem fez? Eu acho que foi o Mila, viu? Quem você acha que foi, Luizão? Mila, né? Ah, o Mila, com certeza. E aí? Vamos lá, vamos lá Seguinte, tá rolando o desafio do ombro aqui, ó Vai Mileta, vai Mileta, vai Mileta, vai Mileta, vai Mileta Vai Mileta, não é possível Ah, Mila, não é possível, vai Empurrando Ah, não, 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 tá muito difícil assim Quase, quase Ô, ô, ô Ô, ô, ô Seguinte, o show foi pertinho, então já tô em casa Gente, eu tô me dando susto Eu saí do banho, você nem deixou eu ficar linda pra você Deixa eu tomar um banhão Quando eu olho ele parado na porta Apareceram uma assombração, eu grito Assombração, olha que eu tô lindo Uma assombração bonita Ah, tá Cheguei em casa, agora é o seguinte Eu vou tomar um banho Aquele trato, aquela calcinha pendurada E simbora, é biquíni Trato, hein Nem aguento Ha, ha, ha Mais um treininho feito Com vitória Com sucesso Vambora Fui treinar hoje E aí cheguei lá embaixo Um friozinho, meu amigo Mas um friozinho chato Que eu falei, quer saber, vou voltar pra minha casa Mas não, treinei Vambora, vamos voltar a treinar com tudo Voltar a ficar gigantesco Voltar a ficar gigantesco Aí, ó Comer letinho light O que que é light? Mortadela é light? O que que é isso aí? Mortadela? É A gente tem o cara de quem come mortadela, Maria? Não, não cabe, cabe Eu como proschuto Como o que? Proschuto O que que acha é isso? Não deixa Vamos na mortadela, né? Olha isso A minha rua Tá reformando Tá recapiando E aí fecharam a minha rua E como eu vou de carona hoje Com o Mileta Pro escritório Ele vai me pegar lá no posto de gasolina Vambora São percalços da vida, né? Tá lá Fala que tá passando dificuldade Tá com o carro importado, ó Tá lá Ah, eu sou do povo Eu sou do povo Blindado ainda, ó Oi meus amores Tô sentada aqui na minha sacadinha Eu tava até agora tomando café Que é o meu momento onde eu paro Pra ter várias reflexões E é muito engraçado Que eu parei de compartilhar Muitos dos meus sentimentos Aqui na internet Talvez porque eu tenho me frustrado Algumas vezes Por mais que a minha rede Seja extremamente positiva Seja realmente um presente Com tantas pessoas especiais Eu sinto que eu compartilhava muito mais E aí hoje Com o meu café Eu falei assim Cara, eu ganhei um presente tão grande Que são tantas pessoas Me acompanhando Gostando do que eu faço Se identificando comigo Que hoje eu vou compartilhar Minha reflexão Que é a seguinte Vocês já pararam Pra agradecer E pra contemplar cada conquista de vocês Desde a menor Até a maior Ou acordar hoje Ou tomar o seu café Ou ter a sua comida gostosa Ou trabalhar com o que você ama Esse final de semana Eu fiz assim Um trabalho muito especial pra mim Foi em um lugar que eu vivia Quando eu era criança Adolescente Com os meus amigos E poder estar lá Representar aquele lugar Foi muito especial pra mim E aí hoje eu acordei super grata Super grata mesmo Não podia deixar passar Claro que vocês fazem muito parte disso Então além de ser grata Pela minha família Por acordar Por todas as oportunidades Ser grata a vocês Que fazem boa parte De tudo que já aconteceu na minha vida De fato acontecer Mas enfim Agora eu tô com roupa de academia Vou no correio Entregar as coisas da SAVE Depois eu vou resolver Algumas coisinhas no computador As coisinhas que eu não compartilho muito Porque é mais de trabalho Enfim, jurídico E aí depois Quero ir pra academia E temos evento à noite Eu vou compartilhando com vocês Prontíssima com o lookinho da Dress Pro evento de hoje Essa marca que eu amo tanto Olha que coisa mais linda Esse coletinho Tomara que caia Conjuntinho da saia Achei muito vovo Descei o cabelo soltão Escureci um pouquinho O olho aqui embaixo Passei lápis preto Que dá uma outra carinha Pra maquiagem E tá pronto Bora Tchau Tchau Hoje foi dia de procurar o presente Do meu pai drasto Aqui no shopping Anália Franco E claro que eu fiquei chocada Com as ativações que o Anália preparou Pros papais Com 450 reais em compras Você concorre a uma Ford Maverick Que é a primeira picape híbrida do Brasil E mais 10 scooters Que presentão, né? É só cadastrar todas as suas notas No app multi E pronto Já tá concorrendo E em um dia dedicado aos papais Queremos celebrar aqueles Que tem sido presença constante Em nossa vida Oferecendo amor incondicional Feliz dia dos pais Até a próxima Vamos lá.